Oi seus fofinhos, hoje eu venho aqui trazer um novo vídeo de os meninos malvados E lembra daquele outro vídeo que eu tava aqui e ainda tinha uma passagem aqui Eu vou entrar ali pra ver, pra mostrar pra vocês No último vídeo a Rafinha tava ali, quem não viu o primeiro vídeo aqui Dá uma olhadinha que a gente vai colocar pra vocês, tá bom? É o começo da jornada do Rafinha malvado, e esse leão aí? Esse petzinho, ele tem isso de força Dois bilhões e meio E essa construção aqui, sabe quanto de força que ela tem? Quanta? Dois bilhões e meio, então matou ela hit kill Ah não, peraí Como assim? Desapareceu Ele tá muito forte, cara O leão desapareceu, nenhum clique do Rafinha Tem alguma coisa aí mais forte do que o leão, fofinho? Sim O quê? Seis bilhões, a estátua de ouro, mas também vai na velocidade da luz, olha só E já foi, põe... Meu amigo Ô gente, vocês acham que essa é a última ilha? Ainda tem mais uma Ah não, você tá falando sério Quê? Quê? Não, você tá zoando, né Rafa? Olha Que tem mais uma ilha ainda Eu já vi que tem uma portinha que vai ter mais uma Mas eu quero saber qual que é a estátua mais forte desse mapa aí, fofinho Qual será? 15 bilhões O Rafinha tá tendo que vender, porque tá enchendo a mochila muito rápido É Dudu O quê? O que você acha que o Rafinha pode fazer pra não precisar ficar vendendo tudo hora, Dudu? Eu acho que ele pode ganhar um presentinho, Rafinha Olha pra sua nova mochila Dudu enviou um presente O quê? Ganha um pet também? Não, eu não entendi Rafa, o que aconteceu? Eu ganhei mais um pet? Eu não entendi Acho que o pet é o presente que eu tinha mandado pro Rafinha aquela hora e não apareceu, entendeu? É, também acho Eu acho que bugou O que o Dudu enviou pro Rafinha agora foi a mochila infinita Agora sim Ele vai desbloquear isso daí mesmo, tem certeza? Desbloqueei Ele desbloqueou mais um portal E tem mais depois ainda 20 bilhões é a mais forte, sério? Eu vou colocar todos os meus pets Mas eu acho que mesmo assim, indo na velocidade da luz Eu acho que não tá tão rapidão ainda, Dudu O que você acha? Eu também acho que ainda não tá tão rápido Eu acho que o Rafinha ainda pode ficar mais forte Com o novo pet Agora ele tem esse novo pet Que dá um bilhão a mais de força pra ele Boa, fofinho Dudu, o que você acha dos fofinhos mandarem um presente pro Rafinha agora? Essa eu acho que é uma boa ideia Fofinhos, no 3, 2, 1 Vocês deixam o like no vídeo E o super poder do like Vai fazer aparecer um novo pet pro Rafinha Ô Rafinha, você tá muito fraquezinho ainda Eu acho que você pode ganhar isso daqui ainda 3, 2, 1, vai fofinhos Mais um pet de 1 bilhão O super poder do like dos fofinhos com certeza é muito poderoso Isso é Se eu ganhar 3 desse de 1 bilhão de força Eu posso fazer 1 mega dele Mas não é 5? Se ele ganhar mais 3 Ah, mais 3 no caso Não, imagina fazer um mega desse daí Seria muito maluco Rafinha, vamos ver agora qual velocidade que você consegue pegar as coisas aí 7 bilhões Nossa 7 bilhões e meio vai na velocidade da luz E esse negócio de ouro tem quanto? Vou destruir aquele, aquele e esse Nossa Uou É 12 bilhões e meio cada um É É bastante esses É verdade O quanto que tem Nossa, 25 25 Devia estar até com mais que 25 antes É Nossa, esse daí tá grande Sim Será que tem algum outro igual a esse, Rafa? Que tenha 25 bilhões ou mais? Tem alguma coisa de ouro aqui, ó Volta É Esse negócio de ouro 37 37 bilhões e meio Ainda assim vai muito rápido pro Rafinha conseguir destruir Olha o dinheiro do Rafa Agora eu vou desbloquear essa Isso aí, comprei o Pupinho Será? Não Ele consegue Tem alguma coisa que esse menino ainda não consegue desbloquear É tudo de ouro Quê? Quanto que dá essas coisas? 100 bilhões Meu Alerta 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 Chamando reforços Chamando reforços Precisamos de pets poderosos O Rafinha recebeu mais um pet de reforço Uou Ele ganhou do meio De 2 bilhões e meio De 2 bilhões e meio Esse é Manda pra lá agora E agora, Rafa? Agora vai na velocidade da luz E esse negócio gigante? Esse deve ser mais ainda 350 2 bilhões e cinquenta Vezes mais força 2 bilhões e cinquenta Ah não Você tá me zoando Que agora Os pets que davam 2 e meio Vão dar 5 bilhões Nossa mãe Manda os outros pets Manda todos Eles vão acabar na velocidade da luz Isso é muito divertido Agora termina esse Manda pro outro já Olha isso galera Olha aqui Olha a mochila dele Ele vai chegar a trilhão Na mochila do mundo Ele simplesmente vai chegar a trilhão Gente Pera Pera Não Ele não tava lá na primeira ilha Pera Ele consegue subir Olha onde ele chegou 50 Trilhões O Rafinha chegou Na última área de todas Sim Pai você não acha que tá demorando muito Nós precisamos de reforços Nós precisamos De muitos reforços Reforços O Dudu mandou mais um pet Tá ele já tá no teu inventário Ele não apareceu Mas já tá no teu inventário Você tem 5 iguais? Não ele ainda tá com 7 pai Ô pai Você já sabe o que fazer né Cabe mais um pet aí fofinho Sim Alerta 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 Mais um pet chegando para a Rafinha Beteiro Tcharam Mais um de 1 bilhão Ele consegue fazer um de 5 Faz lá Rafinha Pra gente ver Ele tem 6 desse de 1 bilhão de força Olha que bonito Ele Ele é muito lindo Sim O Rafinha fez um shine Daquele de 1 bilhão Ele podia ser mais forte né Porque ele foi pra 2 bilhões A gente usou 5 bilhões de força Pra fazer 2 bilhões de força Isso é Não faz sentido nenhum É o mesmo cara A gente vai ter que mandar Mais prêmios pro Rafinha Pra ele poder equipar né Dudu Espere Mais um reforço Chegando Para a Rafinha Ele ganhou um de 5% Meu Capaz Abre teu inventário Rafinha Mano Capaz Olha isso 5 bilhões de força Cara que legal Meu amigo Rafinha conseguiu o melhor pet do jogo Eu passei de 1 trilhão Passou de 1 trilhão na mochila Sim Boa Rafinha Boa Gente agora eu vou comprar mais força Imagina o quanto Ele quase conseguiu 1 quadrilhão Nossa Rafinha ainda tá faltando um pet Pra você ficar full de todos esses Imagina se pega mais um de 5% Boa sorte Rafinha Aqui vem um pet muito bom Mais um de 5% Mais um de 5 bilhões Mais um de 5 bilhões Que demais Ele tem 2 de 5 bilhões Mano Ah não Ele bugou gente Agora que apareceu A animação que ele ganhou Aquela hora O jogo trollou a gente O fofinho vai dar um upgrade Na força dele agora Gente Ele chegou A força máxima Fofinhos em cima da cabeça do Rafinha Tá dizendo que ele tem 53 bilhões De força Agora eu quero tirar uma dúvida aqui Eu vou mandar um presentinho pra ele E eu quero saber se vai funcionar Tá dizendo aqui que ele vai ter 2 vezes mais força Vamos ver 106 106 bilhões Rafinha você tem 20 minutos de 106 bilhões de força Meu amigo Aproveita pra destruir esse negocinho aí Rafinha Isso é Aí você zera o jogo totalmente mesmo Porque ele tá na última área E tá destruindo o negócio mais forte de todos da última área Que é super fortão Já tá quase Falta só 3 Vai baixar de 3 agora Vai Rafinha 1 fofinho Vai gente Menos de 1 3 500 bilhões 2 Finalmente Tá chegando a ele Headshot Headshot Ele caiu E agora o que que acontece se eu vender O que que acontece Olha o tamanho do número do dinheiro do Rafa O vídeo acabou Fica com Deus Tchau fofinhos Tem 2 vídeos do Rafinha na tela Vê se vocês já assistiram um desses Tchau Fica com Deus Tchau